Bahia vai encarar o Cruzeiro, né? Bahia precisa vencer na Série A. Olha aí como está o Tricolor. Um jejum incômodo. Sem vencer há sete jogos, o esquadrão já completou um mês longe dos triunfos. A última vez que isso aconteceu foi em 2020 e resultou na demissão do técnico Mano Menezes. Mas agora o cenário é outro. Renato Paiva segue firme no cargo e está 100% confiante na recuperação da equipe. Está a custar arrancar, está a custar decolar, é verdade. Em especial pelos resultados. Porque pelas exibições, acho eu, em muitos jogos, se cai para o outro lado, nós estávamos aqui com este discurso. Mas é óbvio que isto faz de pontos e de resultados. Confiança no meu trabalho, no trabalho das minhas pessoas e dos jogadores, total e absoluto. Mas não é só o Bahia que atravessa um mau momento. Adversário deste sábado, o Cruzeiro vive um jejum de cinco partidas sem vencer. Mesmo assim, a Raposa ainda aparece no décimo lugar do Brasileirão. Mas quer buscar a reação o quanto antes, para não se complicar na tabela. O torcedor tem visto a nossa entrega, o nosso empenho, não tem faltado. Infelizmente, o resultado não vem acontecendo, mas não é falta de empenho. E com certeza isso não vai faltar, a nossa vontade, a vontade de vencer, de estar dando a vitória para o torcedor, que a gente sabe que eles ficam tão felizes quanto a gente. Então, o que não vai faltar, com certeza, é o empenho e a vontade de vencer, que com certeza a gente vai conseguir a volta por cima. E para a gente falar do time do Renato Paiva, eu tenho até um reforço. Cadê, Dadai? Cadê para ele? Não tem nada, não? Para meu amigo Ulisses Gama? Reforço de peso. É, de peso. De peso. Boa tarde, Ulisses Gama. Dadai está perdido na mesa dele ali. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o jogo aberto. Estamos aqui para falar sobre a dupla Bavi, mais um final de semana que, sem dúvida, vai ser movimentadíssimo. E, claro, nós estaremos torcendo aí por bons resultados da dupla Bavi. E aí, Jotinha, como é que vem esse Bahia, hein? Vem com a gente já sabe da complicação que existe, né? A cabeça do técnico a gente não entende, né? Porque com todos os reclames que a gente tem até hoje do técnico Renato Paiva, aliado a tudo isso, ainda tem a questão da composição do elenco, dos atletas que hoje fazem parte de um elenco onde o Bahia, dentro daquela composição de seu time, que pode ser ideal, ele já tem a ausência dessas peças, né? É o caso do próprio Biel, o caso do Jacaré, hoje dois jogadores importantíssimos. Jogadores que fizeram 29 partidas, às 35 até hoje, terminou sofrendo isso que a gente está vivendo hoje, esperando aí talvez o Jacaré um mês e meio aí para poder voltar. O Biel se fala em dois a três meses, quer dizer, tudo isso fora a questão também do Acevedo, que vai ter que cumprir inspeção automática, é um bolo doido aí na cabeça do Renato Paiva, mas eu digo sempre, quem não tem competência não se estabelece. O Bahia está numa Série A, então sabe que vem adversários competitivos, adversários fortes, que assim como o Bahia vão querer sempre suplantar os seus adversários. Então tem a competência para poder fazer o melhor e viver a estada dentro dessa competição e fazer o que for necessário fazer, né? Eu vi muita gente essa semana saltando fogos e eu pensei que já fosse festa junina, mas não, ouviram aí e saíram da imprensa a especulação de que o técnico Renato Paiva poderia ou poderá voltar para o Barcelona. O Barcelona está querendo ele. De Guayaquil. Pelo amor de Deus, de Guayaquil. E aí muita gente, rapaz, Deus é brasileiro. O cara está no grupo City, rapaz. Você acha que ele vai sair para voltar futebol brasileiro e voltar para lá? Não vai, né? Mas de qualquer sorte, eu acho que ele já encontrou, se ele não inventar, viu, seu Paiva? Se não inventar, eu acho que já encontrou o caminho de jogar bem. O Bahia está na sua última partida, fez um belíssimo jogo. Sistema defensivo do Bahia sensacional. No meio campo do Bahia, excelente comportamento. O ataque ficou devendo. Mas olha, como as coisas são, eu acho até que na terra da Bahia, de todos os santos, de vez em quando, surpresas. Por exemplo, se falava muito do Cecinho, o cara entrou em campo com outro espírito, o espírito de jacaré, espírito de... Enfim, não, baixou uma coisa nele que... Sendo justos, tem dois jogos que ele vai muito bem. Excelente, inclusive nós, da Salvador FM, elegemos ele o melhor jogador em campo da última partida. Ele não precisa mexer ali. Então, viu, Paiva? Não mexe na direita, deixa lá, se você já tem alguma opção boa aí, mas deixa lá o Cecinho. Aliás, eu gostei muito, porque ele falou que ele tinha problemas pessoais, estava com problemas pessoais e tal, não estava pronto. Quer dizer, gente, às vezes a gente fica ali batendo, porque o torcedor, ele paga ingresso para ver o jogador. E a gente fala aquilo que a gente vê. A gente não sabe se o cara está com problema, se está doente, se está com fruto, sei lá o quê. Não se sabe. Sabia-se o que ele estava apresentando dentro de campo. E dentro de campo ele estava muito mal. Mas voltou, fez duas partidas excelentes, a última sensacional. Eu acho que o Bahia encontrou o seu caminho de marcação, sistema defensivo, meio campo. Não vai ter agora o Acevedo, mas enfim, o Acevedo de vez em quando também ele saca e bota no banco. Não vai fazer muita falta. Agora, tem que melhorar a produtividade no ataque. Esse ataque do Bahia precisa ser mais assertivo. Porque se jogar assim, do jeito que jogou fora de casa, contra o Cruzeiro e acertar o ataque, eu acho que o Bahia ganha o Cruzeiro. O Cruzeiro que veio até com problemas, né? Perdeu aí o seu último jogo em casa, para o Atlético, para aquele gol que o goleiro... Abre tudo aí, vai! Deixa a Hulk, soltar a Hulk aí, mandou no torpedo... Não, não foi só o último jogo. O Cruzeiro também vem assim como o Bahia, numa sequência sem conseguir vencer. O Bahia há sete jogos, o Cruzeiro há cinco jogos sem vencer. Então, é uma dificuldade e um momento de se encontrarem... É, eu ia falar exatamente isso. Eu entendo o que o Emílio está querendo dizer, né? Que porque o Paiva deu uma repetida aí, mudou menos, né? Mas eu acho que ainda falta muito para o Bahia ter um padrão e para o Bahia ser um time organizado, né? Eu também acho. Acho que está faltando essa constância, né? A gente sabe que futebol é repetição, mas além das lesões e das suspensões, principalmente as lesões que têm afetado o Bahia, a gente vê que muitas das escolhas do Paiva são escolhas técnicas, várias mudanças. Ele não consegue dar uma repetição, não consegue fazer com que o time tenha ali o conhecimento um do outro, né? A gente vê, por exemplo, o Fluminense do Fernando Diniz. Os caras sabem onde vão encontrar o passe, o toque. Isso tudo passa pela repetição, passa pelo trabalho que é feito ali com um determinado time. Cada treinador tem a sua característica, o Paiva tem a dele, de fazer várias repetições. Claro que agora ele está obrigado aí pelo tamanho de lesões. São sete jogadores aí no departamento médico. Então, é difícil, mas claro, isso também passa pela qualidade do elenco. E esse elenco ainda está devendo muito. A diretoria do Bahia vai ter que agir nessa janela, reforçar, porque nem sempre vai dar para ficar contando com a capacidade de recuperação de jogadores, como foi com o David Duarte, que estava escanteado, como está sendo com o Cicinho agora. É preciso ter qualidade e constância para manter um bom nível nesse brasileiro. E essa questão, é justamente isso que eu tenho falado, né? Quando eu tenho oportunidade na rádio, já falei aqui também. E você criou polêmica porque o povo achou que eu estava brigando com você. Não, quem brigando, o queijo? Pensaram errado. Você é maluco, olha aí a briga de dois, né? Quem pensaram errado, quem quiser que venha brigar comigo e curta. O próprio Jota que mandou para mim. Gente, as pessoas, elas estão num momento tão louco em rede social. Eu e Jota somos muito amigos, a gente tem total intimidade um com o outro, por isso que a gente brinca. E aí eu falei aqui, corta o microfone dele. Obviamente que foi uma brincadeira. E outra coisa, uma das coisas que mais nos traz aqui é a liberdade que você nos dá. Não, esquece isso, Ju. Eu tenho acho que 16 ou 15 anos apresentando entre jogo aberto e os donos da bola. E aqui a gente prima por isso, né? Eu atuo aqui desde 2013. Pela democracia, para que cada um possa falar o que quer. E eu brinco com quem eu tenho intimidade, Jota é um amigo, eu amo a família dele, imagina. E aproveitando o ensejo, né, deixa eu ficar do lado dela aqui, me permita, me permita-me. Agora se puxar o saco eu vou cortar o microfone. Eu vou puxar teu saco sim. Há quase 18 anos. Que isso, Emílio? Peraí, quase 18 anos? Toda ela vai nascer, eu tenho que saber da verdade. Há quase 18 anos, essa menina que está aqui é a mesma pessoa, sem tirar nem porco. Com certeza. Pessoa humilde, pessoa simples, alegre, trata todos nós muito bem. É uma pessoa que merece de todos nós o respeito, o carinho, porque além de ser a melhor comentarista, a melhor apresentadora de TV e rádio da Bahia... Sabe e entende, é por isso que ela faz. Sabe e entende. Futebol para quem entende. Aliás, ela até parou de utilizar os lugas. Futebol para quem entende. A frase já diz, né? Mas voltando ao Bahia. Sem jogar só as flores que é verdade e são merecidas, aqui a gente tem a liberdade. Eu gosto... Até vou falar agora, vou retar um cidadão aí. Edson Marinho, que é o meu gestor lá do futebol. Eu me sinto mais à vontade aqui... Não, calma, Maru. Vamos embora, Marinho. Eu me sinto mais à vontade aqui, porque aqui a gente fala realmente com liberdade. Não tem nada de... Imagina. Nunca houve pauta para dizer isso aqui. Tem gente que fica esperando a maldade, mas aqui não tem nome. Onde é que eu queria dizer? O time do Renato Paiva, vocês sabem muito bem, ele tem algo de qualidade. O que é? Eu acho que o time dele é um time propositivo. É um time que ele deixa a desejar na questão defensiva. Não é à toa que ele tem esse histórico ruim e está tendo também no Bahia. Só que esse histórico não é do Bahia, é de Renato Paiva. Já vem desde 2018. É pela forma com que ele organiza o time. E o próprio Bahia também, né? O próprio cenário do Bahia nas últimas competições sempre teve a defesa muito fragilizada. E tem bons jogadores. A gente não pode entender como você tem três jogadores hoje fazendo o tripé ali de três zagueiros. Jogadores altos, de qualidade e terminam se perdendo. O Bahia tomando gols que são gols que não deveriam estar a continuar tomando. Exemplo no jogo contra o Flamengo. Três bolas paradas, uma foi pênalti. O próprio do Goiás também, que a barreira abriu. Está aí para todo mundo. Então, isso que faz com que a gente continue a reclamar do Renato Paiva. Claro que aí eu vou voltar agora para a questão técnica. Porque enquanto ele tem um time propositivo, mas ele precisa fazer o ajuste para que o time seja mais um pouco melhor na defensiva. Mas, ao mesmo tempo, ele se perde quando ele termina buscando muito misturar demais as escalações e a gente termina perdendo esse start de ter um time. Ele tem uma convicção de fazer um time que jogue. A diretoria disse, ó, eu quero que você pratique o beautiful football. Ele está tentando. Eu acho que um dia ele pode se equivaler ao técnico do Botafogo, a outros técnicos que se recuperaram. Mas, por enquanto, gente, a gente que viu o Bahia jogado, o jeito que ele estava jogando, esses dois últimos jogos, é para aplaudir. Não chegou naquilo que o Bahia é e que o Bahia precisa ser. Mas já melhorou. A gente já sente, pelo menos, em campo, um desenho de um time de futebol. Está bem longe ainda, como vocês disseram. Mas já sente já que tem um time de futebol em campo e que está engrenando. Já, já a gente vai falar mais do Bahia, porque tem palpite para esse jogo com o Cruzeiro. Estou pensando no meu placar. Acertei o palpite do Vitória, hein? Foi. Acabou minha seca. Nós acertamos. Eu também acertei. Falei 2x1 também. Ele está... Emíde está vindo também. Está gravado aí, Júlio. Está gravado. Eu sou... Depois de você. Você pescou de Mendes. Mendes pescou de você. Eu sou o maior palpiteiro que existe. Ou você pescou de Mendes. Ou Mendes pescou de você. Mendes que me copiou. É sempre ele que me copia. É porque ela é quem manda. É assim.